A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Começamos mais um lindo dia, belíssima segunda-feira, 17 de julho, 2023. Hoje é o dia de proteção às florestas e dia sabe de quem? Do Curupira. É Curupira, sabe quem é Curupira? Não? É um ser mítico do folclore brasileiro, conhecido por ser o guardião da floresta e por punir aqueles ou aquelas que entram na floresta para derrubar árvores ou caçar. Entendeu? Por isso que é o dia de proteção às florestas. É muito séria essa questão do meio ambiente, né? E de pessoas também que não conseguem ver uma planta, uma árvore que vão já, entendeu? Vamos acabar com isso. Então, essa figura é mítica, sim. Ela é caracterizada como uma entidade das matas que se manifesta na forma de um menino de cabelos compridos e vermelhos. É, tem um pezinho virado para trás. É isso aí mesmo, é Curupira mesmo, tá? Mas então, é isso que se tem como data de hoje, como referência do dia. Para você que nasceu no dia como de hoje, parabéns, tudo de bom, muita saúde, muita paz. E já que estamos falando em floresta, dia do Curupira, em aparentemente uma coisa da infância mitológica ou não, música e mensagem de hoje vai falar de um pequeno príncipe. Você já assistiu ou já leu o livro O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry? Muita gente ainda não leu. Nem assistiu o filme, nem peças, nem musicais, nem nada. Muita gente acha que é um livro, uma peça, um musical infantil. A capa do livro é até bem simples e bonita, mas olha só. Essa edição que nós temos aí à venda em diversas livrarias pela internet é considerada um dos maiores clássicos da literatura, publicada no Brasil desde 1952, tradução do poeta Dom Marcos Barbosa, Dom Marcos Barbosa, ilustrações originais em aquarela do autor. Vamos ver então o que o pequeno príncipe tem a nos ensinar? Nós, adultos ou pessoas de todas as idades? Vamos lá, é essa edição de hoje. Programa Música e Mensagem Em Pensamento do Dia E já que se fala em Pequeno Príncipe em Antoine de Saint-Exupéry, o pensamento do dia só poderia ser esse. O essencial é invisível aos olhos. Do livro Pequeno Príncipe. Nada por acaso a música que a gente começa. Deus Pan, Carlos Sleveskin, é? Do CD Sons Além da Lenda. Essa obra, Pequeno Príncipe, escrita por Antoine de Saint-Exupéry, é um dos livros mais lidos de todos os tempos. Ainda que seja considerado por alguns um livro infantil pela simplicidade da sua narrativa. Nesse livro são tratados temas profundos, como o sentido da vida, o amor, a amizade, a solidão, a perda. Esses grandes ensinamentos do Pequeno Príncipe nos transportam para um mundo cheio de essências ligadas, sabe a quê? Sabedoria. São imagens e situações que exemplificam nossas dificuldades e o modo ridículo como em certas ocasiões nós nos comportamos. É a vida em essência não é tão complicada como fazemos parecer às vezes. Nós somos, sem dúvida, as pessoas que mais complicam as coisas, por incrível que pareça. Em certas ocasiões, sim. Então, essa aparente história inocente do Pequeno Príncipe mostra um mundo paralelo à nossa realidade. Tem a ver com a verdadeira essência de cada um, minha, sua, do Pablito. Uma reflexão profunda sobre a condição da natureza humana. Os ensinamentos do livro Pequeno Príncipe fazem com que a gente questione como estamos vivendo, para que a gente tome consciência de como podemos aprender a ser pessoas melhores. Realmente é uma obra mestra, já que é capaz de surpreender e de captar a atenção de qualquer pessoa, desde crianças até adultos. Recentemente assisti uma peça, ano passado, que até foi sorteado aqui o ingresso do Plínio, e ele fez um musical maravilhoso sobre o Pequeno Príncipe. Foi sensacional. Teve participação, inclusive, de Natasha Mequena, como a Rosa. Foi divino. E a beleza, não só deste evento do Plínio, mas também de tudo que se fala sobre o Pequeno Príncipe, do filme também, e quantas pessoas já fizeram alusões ao Pequeno Príncipe em suas poesias, em seus escritos, a linguagem é muito simples. E está cheio de palavras, maravilhosas imagens, e tudo isso carregado de coisas que faltam na maioria das pessoas. Sensibilidade e ternura. O autor escreve, por exemplo, essa obra diretamente com o coração. E é por isso que ele foi capaz de chegar ao coração de todos, no meu, no seu, e vai chegar ainda para você que não conhece. E aí hoje, nessa música e mensagem, vamos compartilhar algumas pequenas lições que o Pequeno Príncipe, através desse escrito do Antoine, nos deixou. para que a gente possa, de repente, integrar isso aos nossos pensamentos. Que tal? Teddies and Hurts Chip Davis The London Symphony Orchestra Bonito, né? Nossa primeira palavra hoje, no pensamento do dia, foi O essencial é invisível aos olhos. O que isso diz a você? Vou deixar você ouvir um pouquinho a música e pensar nisso. O essencial é invisível aos olhos. Tá bom, tá bom. Eu vou falar. Essa é uma das reflexões mais conhecidas do livro. E quando se ouve o essencial é invisível aos olhos, reporta rapidamente o Pequeno Príncipe. Isso nos mostra que estamos num mundo praticamente materialista. A gente sabe disso. Nós somos muito mais do que esse mundo de aparências. Porque as coisas mais importantes são aquelas que você não pode ver. São as que podemos apenas sentir. Como o amor, a bondade, a generosidade, a amizade. E tantas coisas que só sentindo. Então, o essencial, já que vivemos num mundo de competitividade e aparências, é invisível aos olhos. É sentimento. Eu estou buscando aqui o nome completo do Sceplino de Oliveira, né? Que fez aquela peça, aquele musical. Deixa eu ver aqui. Ele é sensacional. Deixa eu ver aqui. Príncipe de Oliveira. Acho que sim. Príncipe de Oliveira. Ele tem a sinfonia do amor. Ele é um artista fantástico. Ele é pianista, cantor, compositor, orquestrador, regente, produtor, escritor, diretor de teatro, musical e palestrante. Ufa! Tudo isso é Príncipe de Oliveira. E ele é gaúcho, inclusive, mas é muito interessante a religião dele. Acho que ele é, com certeza, universalista, porque você percebe o amor em todos os movimentos musicais que ele faz, em tudo que ele apresenta. A gente vê que é um amor muito grande. Conforme a doutrina espírita nos explica, né? Um amor universal e todos assim. Então, Plínio de Oliveira, você pode procurar também no YouTube, trechos desse musical que ele fez sobre o Pequeno Príncipe, que é sensacional. Conheça-se a si mesmo e poderá compreender os outros. Dedicar-se ao próprio autoconhecimento, dedicar-se a si mesmo ou a si mesma, sempre é mais complicado do que julgar os outros. O fácil é se queixar de como é o mundo e como nós gostaríamos que ele fosse. Mas aí a gente pergunta assim, o que nós, você e eu, Pabrito, estamos fazendo para contribuir para criar um mundo melhor? É. No momento em que nós tomamos consciência de quem somos e nos comprometermos a sermos pessoas melhores a cada dia, realmente estamos preparados para ajudar e compartilhar o nosso amor com cada um dos seres que foram parte do que somos. Não existem bons ou maus, existem pessoas que fazem o que podem da melhor forma, que podem a partir do que tem disponível e do que receberam. Eu tenho uma amiga Mônica Peixoto Brandão, mãe de Mariana Brandão, que ela dizia o seguinte, eu entendia meio que entre aspas, mas eu entendo melhor, principalmente a partir dos que a gente está raciocinando aqui. Não peça a uma pessoa aquilo que ela não tem para dar. Tem pessoas que são rancorosas, elas não têm amor dentro delas, elas não vão lhe dar esse amor. Mas o que a gente pode fazer, segundo a doutrina nos explica, e mesmo que você não tenha nenhuma religião, nenhuma doutrina, é mentalizar coisas positivas para essa pessoa. Mentalize a cor universal, o rosa, já me diz, Marília Pinto de Almeida, nossa ouvinte também, pianista, compositora, que há tempos deixou um piano aqui à Rádio de Janeiro. Quem é antigo ouvinte da Rádio de Janeiro sabe disso, das músicas que o Sr. Elmo apresentava, com Marlice Botelho, ao vivo, é um piano aqui da rádio. Foi deixado pela Marília, um presente para a Rádio de Janeiro. Então, uma pessoa não pode dar o que não tem, por isso é importante sempre cultivar o amor. mais uma lição que o Pequeno Príncipe nos deixa, o amor não é olhar um para o outro, mas sim olhar os dois na mesma direção. E isso aí é tão comum, todo mundo fala isso, coloca em cartinhas para o namorado, para a namorada, enfim, será que é isso mesmo? É algo de duas pessoas, é uma união especial e perde sentido e força quando não há reciprocidade. O amor vai se construindo mediante uma colaboração, no momento em que uma pessoa se afasta e a outra que suporta todo o peso e assim acaba se destruindo. Amor não é olhar um para o outro, mas sim olhar os dois na mesma direção. Para que ambas as pessoas caminhem na mesma direção com a força do amor como guia, é necessário compartilhar projetos de vida. O fato de compartilhar alegrias, experiências e interesses comuns dá sustento e vitalidade a duas almas que compartilham uma viagem extraordinária. E aí, está compartilhando? Música e mensagem fazendo luz em seu coração. Apresentação Vânia Barbosa Programa Música e Mensagem A Crônica do Dia Narra Antoine de Saint-Exupé-Rio, autor do livro internacionalmente conhecido Pequeno Príncipe que o seu amigo pilotava certa vez sobre uma cordilheira quando seu pequeno monomotor sofreu uma pane caindo sobre a montanha de neves eternas. Ele não chegou a se ferir gravemente, mas suas pernas apresentaram profundos cortes e sérios ferimentos. Com muito esforço, sentindo dores atrozes, ele abandonou a cabine do avião destroçado. Verificando a extensão dos ferimentos, compreendeu que não teria como sair dali sozinho. Ao seu redor, até onde a vista alcançava, era somente a solidão gelada. Conhecedor da região, em rápida análise, entendeu que seu fim estava próximo, principalmente em razão dos ferimentos nas pernas. E por um instante, sentiu-se tomado de pânico e pela dor de saber que chegara ao fim de seus dias. Ele pensou em algumas coisas, sim, com certeza. Ele pensou na família, que não tornaria a ver. Nos amigos, nas tantas coisas que ainda pretendia realizar e na impotência de não ter a quem pedir socorro. Depois de um tempinho, já mais calmo, ele começou a pensar sobre as medidas a tomar. Não havia nada a fazer para garantir a sobrevivência. O mais sensato era deitar-se na neve e esperar que o torpor causado pelo frio tomasse conta de seu corpo, permitindo-lhe ser envolvido, sem dor, pelo manto da morte. Pois é. Deitado sobre aquela neve, ele dirigiu o pensamento aos seus filhos. Filhos que ele não veria crescer. Ele pensou na esposa de quem tanto gostava. Aquele homem de espírito forte, batalhador, lutava consigo mesmo para se resignar à situação. E ele começou a pensar em voz alta, vou morrer, vou morrer. Mas ao menos eu tenho o consolo de saber que eles não ficarão desamparados. Meu seguro de vida, pensou ele, tem cobertura suficiente para lhes proporcionar subsistência por muito tempo. Menos mal. Felizmente, eu tive o bom senso de estar preparado para uma situação dessas. Tão logo seja liberado meu atestado de óbito, a companhia de seguros, e aí ele teve um sobressalto. Como assim? A apólice de seguro dizia que o seguro somente seria pago mediante a apresentação do atestado de óbito. Ora, naquele lugar inacessível, seu corpo jamais seria encontrado, ou seja, ele seria dado como desaparecido, então, não haveria atestado de óbito. E a família, por sua vez, não receberia o valor da apólice. Ou seja, iriam passar anos de privações antes que ele fosse considerado oficialmente morto. E ele ficou apavorado com a ideia. A primeira tempestade de neve que cair, pensou ele, vai soterrar o meu corpo, nunca vão me achar, meu Deus! Preciso caminhar até um lugar onde meu corpo possa ser encontrado. Ele sabia que lá no pé da cordilheira tinha um povoado. Ele precisava chegar até lá para que seu corpo fosse encontrado. E o que ele fez? Ele reuniu todas as forças que ainda lhe restavam. Ficou em pé, foi preciso um esforço enorme para não cair. A dor era praticamente insuportável, mas consciente da distância que ele teria que percorrer, estabeleceu a meta de dar um passo. Jogou uma perna para a frente e disse, só um passo. E foi. Jogou outra perna e pensou, só um passo. E assim ele caminhou o dia todo, só um passo, só um passo. Vencido pela dor e pelo cansaço, ele vislumbrou alguns vultos, deveriam ser caçadores, deixou-se escorregar para o chão e concluiu, agora eu já posso morrer. Dias depois, no hospital, ele abriu os olhos e a primeira imagem que viu foi da esposa ao seu lado. Ele teve alguns dedos do pé assim amputados, porque haviam sido congelados pela neve, mas ele continuou vivo por muito e muito tempo. O exemplo desse piloto deixa bem clara a importância da estipulação de metas bem definidas. A curto prazo, só um passo. A médio prazo, chegar ao pé da montanha. Ao longo prazo, ter seu corpo localizado. Por isso, é uma lição do pequeno príncipe também. Estabeleça suas metas e dê logo o primeiro passo. Se uma emergência obrigar você a fazer mudanças nos planos, os ajustes poderão ser feitos com pequenos passos complementares. Mas pra isso, é necessário saber pra onde você quer ir. A primeira condição para se realizar alguma coisa é não querer fazer tudo ao mesmo tempo. É. Essa é uma redação do Momento Espírita a partir do texto intitulado Só Mais Um Passo, atribuído a Antoine de Saint-Exupéry, publicado em 22 de agosto de 2011. Adoro essa música. The Seven Stars of the Big Deeper. Isso. Lindas as estrelas. E já que estamos falando de pequeno príncipe, imagine-se num lugar repleto de estrelas. É. Num planetinha. Por que não? Uma das lições do pequeno príncipe mantenha a imaginação e a esperança apesar das experiências ruins. Eu pedi a você que mergulhasse aí no mundo de estrelas. Aproveite, a música é linda. Conforme vamos acumulando experiências, vamos aumentando nossa camada de desconfiança. Perdemos o frescor que nos dá inocência. O observar, o explorar e experimentar o novo que cada dia nos oferece. E ficamos sem experimentar o extraordinário que há em tudo que acontece. Ok, tudo bem. É inevitável que você assentador, eu, Pablito, e que passemos por angústia de situações difíceis. Isso faz parte do nosso crescimento. Acorda! Assim como é manter algumas ilusões diárias para poder seguir dando sentido para a vida e para todas as coisas que nos ocorrem. Esse sentido acaba escapando da razão, já que está impregnado por nossos diversos sentimentos. Então, qualquer que seja seu momento de vida agora, mantenha a imaginação e a esperança apesar das experiências ruins. Todo mundo tem experiência ruim. até para saber qual é a experiência que é boa. Ah, pegou? Ah, isso aí. Outra coisa que é importante, atreva-se a conhecer as pessoas em sua essência. Aí você diz assim, ah, mas hoje em dia está muito difícil, o pessoal está muito materializado, tá, 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 tá bom, tá, ok. Mas olha só, atreva-se a conhecer as pessoas em sua essência, independentemente do que dizem por aí. Porque muitas vezes nós nos fixamos muito nas aparências do que temos e muito pouco no que somos. Aventurar-se a conhecer alguém em profundidade é a forma de encontrar sua verdadeira essência, sua beleza mais real. Pensa bem, ainda estamos numa era, apesar de toda evolução, depois de pandemia, depois disso tudo, ainda tem gente que se dá o prazer de fazer um julgamento externo, que fica preso ao preconceito, que não dá oportunidade de saber nada de outra pessoa. Uhum, ainda temos. Até bullying! E não é legal. Só podemos chegar ao amor se nos permitirmos conhecer e compreender os outros de uma forma. Exatamente. Sem preconceito. Dando a oportunidade a outra pessoa de se mostrar. Sem que, sabe, sem condicionamentos. Aventurar-se a conhecer alguém em profundidade é a forma de encontrar sua verdadeira essência, sua beleza mais real. aí você pergunta assim, Vânia, que fonte você pegou isso? A mente é maravilhosa, é sério. Existe um site muito legal e eu sempre procuro. Todas as vezes que eu quero ideias para o Música e Mensagem, eu procuro em todo tipo de coisa. E A Mente é Maravilhosa é um dos sites que eu procuro. Tem também um outro site, O Segredo. e as vezes até uma música que me dá a ideia disso. E a gente está num tempo em que quanto mais sensibilidade a gente despertar em nós no dia a dia, é por aí o caminho, entendeu? Por exemplo, as pessoas falam assim, ah, eu sou meio fraca, por exemplo, uma pessoa diz assim, a fulana é meio fraca, ela é meio fraquinha, ela é assim, ela é magrinha, não tem a ver com aparência, tem a ver com a emoção, tem a ver com a confiança, tem a ver com a positividade. Então, se você quer ser emocionalmente forte, você deverá começar a pensar de maneira forte, de maneira confiante, de maneira positiva. Os pensamentos se transformam em emoções. Das cinco lições que o Pequeno Príncipe deixou para a gente, que raciocinamos nesse primeiro bloco do programa Música e Mensagem, hoje, com o tema Mensagens de Pequeno Príncipe, São Essas, anote aí. O essencial é invisível aos olhos. Conheça-se mesmo e poderá compreender os outros. É, é isso mesmo. Amor não é olhar um para o outro, mas sim olhar os dois na mesma direção. Mantenha a imaginação e a esperança apesar das experiências ruins. E atreva-se a conhecer as pessoas em sua essência. é o Música e Mensagem. E a mensagem não é minha não. É que Antoine transcreveu do Pequeno Príncipe. É isso aí. Música e Mensagem. Música e Mensagem. Música e Mensagem. Tu te tornas eternamente responsável Por aquilo que cativas Também é do pequeno príncipe Mas no próximo bloco A gente vai raciocinar sobre o que isso quer dizer Ouça mais música Programa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Você está ligado na Rádio Rio de Janeiro O programa é o Música e Mensagem Hoje nós estamos falando Sobre lições de um pequeno príncipe Com base na obra de Antônio de Santos de Perri Isso mesmo Você está, se você está pelo rádio ZYJ462400 E se você está pela internet Eu quero que você conheça As nossas mídias sociais Twitter, Instagram, Facebook Mande sua opinião agora também Pelo WhatsApp 21-984867636 O que você está achando Sobre esse programa Hoje raciocinando Sobre algumas lições Que o pequeno príncipe nos deixou Há quem diga Ah, é um livro para criança Tem gente que fala assim É livro de criança Como se livro de criança Não tivesse um começo, meio e fim E um, sabe Um estímulo para que você Para que essa criança Pense mais além Pense melhor Tenha uma formação De amor De prestar atenção no outro Começa desde pequeno E essa ideia surgiu Ah, foi tanta coisa ao mesmo tempo, sabe Eu ganhei há dias Um CD que eu gravei Com a Daíla Barbosa Mãe do nosso querido Antônio, né Que faz parte do Respondendo aos Ouvintes, né E nós trabalhamos juntos Vocês sabem Nas sextas-feiras Nós tínhamos o Conversa Semanal E aí nesse Conversa Semanal Acabou surgindo o livro Da Daíla Barbosa Ela escrevia bastante também Tem coisas maravilhosas E esse programa eu ofereço A ela também A Daíla Gomes Barbosa A vocês todos ouvintes A também a Etienne Bento da Silva Meu querido Olhos Azuis Meus queridos Olhos Azuis Minha Estrela Azul E aí ela teve a ideia De gravar um CD Com as mensagens As poesias que ela Havia escrito A gente estava escrevendo Mas tinham coisas já Arquivadas Para que o nosso estúdio Tivesse Fosse feito uma obra No nosso estúdio Um dos estúdios Estúdio A Na época E conseguimos isso Gravamos isso E aí Eu achei o CD Alguém me deu o CD Foi cheio Ela falou Você vai ter dois CDs Aqui do tempo Da Daíla Barbosa Lembra com você? Digo lembro Ih que legal E aí eu vi Canção para um pequeno príncipe Que eu gravei Ela gravou uma outra poesia Eu sei que são mais de dez faixas Nesse CD E aí eu fiquei pensando Eu falei Puxa vida Deu saudade da Daíla Matando a saudade Ela lá E eu cá Mandando Mentalmente Uma violeta Para ela E para o Etienne também E eu falei Tá aí E aí comecei a pesquisar Para que era o príncipe Vi filme e tal Já tinha assistido o filme Lembrei do Plínio De Oliveira Naquele musical maravilhoso Eu falei Puxa vida Tá aí Vou falar sobre isso E aí fui pesquisando Nesse pesquisar Incessante Que eu tenho esse hábito De ficar pesquisando Eu achei então Uma Uma matéria Falando sobre as lições As cinco principais lições Do Pequeno Príncipe Eu falei Tá aí Boa Para o Música e Mensagem Então surgiu assim a ideia É verdade Ah Mas o Plínio é fantástico E aí eu pensei As pessoas estão tão Tristes Tem que mandar um abraço Para a Ângela Elias Ângela Elias Ângela Elias É que faz Na divulgação De tudo Que o Plínio de Oliveira Faz Entendeu Ela mora lá em Niterói E aí já estou avisando Desse Música e Mensagem Ainda ao ar hoje Dia 17 de julho Falando sobre Algumas lições Do Pequeno Príncipe Eu tenho certeza Que ela vai gostar E mandando meu abraço Para o Plínio também Por essa obra belíssima Então é isso Eu quero que você Também mergulhe nisso E que você Dessas lições Que você Aprenda as coisas melhores Que eu repito aqui Coisa tão fácil De se fazer O essencial É invisível aos olhos Eu já disse sobre isso É o que ele nos explica O que ele nos ensina Conheça-se a si mesmo Poderá compreender Os outros melhor Amor Não é olhar um para o outro Mas sim olhar os dois Na mesma direção Mantenha a imaginação E a esperança Apesar das experiências ruins E atreva-se A conhecer as pessoas Em sua essência E agora vamos Para essa segunda parte Já estamos nela A música Start to Guide Me Mike Rowland Eu conheço gente Que adora Mike Rowland Mais uma dessas Então ele é maravilhoso Nessa obra O Pequeno Príncipe Quem assistiu O filme Ou leu Enfim Tem uma raposa Ah Tem uma raposa E a raposa Diz ao príncipe Que se for cativada Terá outro olhar Sobre o campo de trigo Por que ela disse isso Ao príncipe? Hum? A raposa disse isso Porque o trigo dourado Fará com que ela se lembre Dos cabelos loiros Do pequeno príncipe Pois aí Ele passará a ter Um sentido afetivo Para ela Bonito, né? E tem outras coisas também Que ele deixou claro Se tu vens Por exemplo Às quatro da tarde Desde às três Eu começarei a ser feliz Relacionamentos Exigem dedicação Além de muitas outras Reflexões fundamentais O Pequeno Príncipe Também se foca Nas relações Que estabelecemos O que torna Alguém especial Para nós A resposta Parece estar No tempo e dedicação Que lhe reservamos E aí eu falo Sobre a rosa Ah, e a rosa Nessa peça Nesse musical Que o Plínio de Oliveira Desenvolveu A rosa era Nada mais Nada menos Que a Natasha McKenna Linda, brilhante Bem rosa mesmo Eu percebi Eu não sabia Que ela estava na peça Eu percebi ali Eu falei assim Gente Quando ela se destacou Totalmente vestida Como uma rosa Foi o tempo Que dedicaste A tua rosa Que a fez Tão importante É Sobre a busca De significado E propósito Na vida É fundamental Ter um propósito E saber O que queremos Alcançar na vida Disse a nossa crônica Também Nossas verdadeiras Paixões e desejos E assim Poderemos seguir Um caminho Com mais clareza E determinação Aproveitando ao máximo Cada passo Dessa jornada Os homens Se metem nos trens Mas não sabem Para onde vão Não sabem O que querem Nem o que buscar Antes de irmos Para Enfim Nossa A verdadeira essência Da existência humana Temos que entender Sobre isso E Num pequeno resumo Do que é O Pequeno Príncipe Poxa vida Pequeno Príncipe É uma obra Que Que contagia A todos Famosa Pelas reflexões Sobre amizade Amor Solidão Perda Permeio Imaginário Coletivo E já foram Reproduzidas De diversas formas O essencial Invisível Os olhos Ou seja Esse tema Esse livro O filme Ou enfim O que seja feito Com o tema Pequeno Príncipe Ultrapassa A classe de Narrativa Lúdica Infantil Para ser um Marco Ocidental Quando tratamos De análise E crítica social Quando tratamos De psicanálise E autoconhecimento Por trás Das inocentes Viagens E devaneios Do príncipe loiro Que não desiste De uma pergunta Residem em profundos Questionamentos Sobre o cotidiano Em nossas vidas Também Mostrando Que essa obra Vai muito além De uma mera Literatura infantil Ou juvenil E faz parte De um seleto grupo E dos maiores clássicos Da literatura mundial É atemporal A história Começa com o narrador Que também é um dos personagens Do livro Contando um pouco De suas experiências De vida E descobrimos Que ele na infância Começou a aprender A desenhar Então inspirado Por livros Da vida selvagem E suas lições Sobre hábitos De alimentação Das cobras Ele produz Um primeiro desenho De sua vida Desenho 1 É isso mesmo As pessoas mais velhas Julgavam ser um chapéu Que na verdade Era uma cobra De boia Que engoliam Que engoliam Um elefante inteiro E assim foram Os desenhos E assim Se você não Leu Pequeno Príncipe É legal Que você leia A Daíla Barbosa Nossa querida Daíla Barbosa Também resolveu Escrever Sobre o Pequeno Príncipe Nós gravamos Então Eu Canção para um Pequeno Príncipe E ela Canção inquieta Que faz parte Também Da inquietude Do ser humano Vamos ouvir? Canção para um Pequeno Príncipe Eu também Quis plantar Uma roseira E cuidar De uma rosa Toda minha E ter também Um planetinha Um carneirinho E um vulcão Fechei os olhos E num sonho leve Procurei uma estrela Bem pequena Para instalar Meu mundo Sem partilhas Abre os olhos Me disse a raposa Matreira Abre os olhos E ama esse céu Inteirinho E todo o mundo E todas as rosas Que possuíres Era preciso Um carneirinho branco Ou cinza Mas bem manso E que a rosa Fosse rosa mesmo Na cor No perfume No tamanho Porque as rosas Vermelhas Seriam mais tentadoras Me dizia a raposa Também era preciso Que o vulcão Fosse extinto Mas ainda morno Para as noites Mais frias E para os dias Sem sol E como não haveria Chuva Nem orvalho No céu do meu planeta A raposa me disse Será preciso Que chores Para molhar a rosa E substituir o orvalho Então eu preferia Abrir os olhos E procurar no céu exterior A estrela pequena Para ser o meu mundo Por trás da montanha Em frente à janela Eu vejo uma estrela Pequena piscar Parece Não sei O olhar da raposa Olhando Indagando Achaste o teu mundo O teu planetinha A tua roseira E aquele vulcão Parece Não sei Que sem mundo Sem sonhos Sem rosas Sem cores Buscando uma estrela Que está não sei onde Um pouco de orvalho Um pouco de chuva De um céu Sem partilhas Respinga o meu chão Canção inquieta Não tenho Nem recebo As coisas Desejadas Porque as desejo Muito E profundamente E a superficialidade Das entregas Não satisfaz O profundo Do meu desejo E a minha Ânsia De totalidade Não sou Nem quero Ser realizada E plena Apenas Na aparência Porque a forma Comum De dar E receber A maneira Vulgar De realização Não bastam Para mim Que dentro De um mundo Incompleto Forjado De retalhos E mantido Com remendos Sou mais feliz Sem nada Sou mais Eu mesma Mendiga E só Que vestida Com trapos De bondades E atenções Desbotadas E gastas Ou servida Com restos E migalhas Ou protegida Pelo amparo Falso Das árvores Da rua Que são De toda gente E não são De ninguém Música E mensagem Suzane Ciane Andel Música 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 Eu disse Tu te tornas Eternamente responsável Por aquilo que cativas Né? Eu não Antoine O Pequeno Príncipe Tu és responsável Pela rosa O autor quer dizer Que aquele que é amado Passa a ser responsável Pelo outro Por aquele que nutre O afeto por si Esse ensinamento Sugere que devemos Ser prudentes Com os sentimentos Daqueles que nos amam Pensa nisso De tudo que o Pequeno Príncipe Nos deixa E o Antoine Também Percebemos que precisamos Ser amigos Ou precisamos De amigos Que os laços Precisam ser fortalecidos Que conhecemos Cada amigo Ou amiga De um modo único Que as amizades São uma missão conjunta Enfim Tanta coisa A gente aprende aí Todos os personagens Todas as vivências Que ele retrata No livro Ou na peça Ou enfim Onde quer que seja É compreensão É empatia É sentimento É felicidade E eu quero que você De repente Pegue esse livro De volta Isso E você vai ver A riqueza Que ele tem Tanto Raposa Quanto Rosa Deixaram Para todos nós E o autor Nos faz Essa referência Sobretudo Que a gente precisa Partilhar No dia a dia Tem o final Do livro Também Pequeno príncipe Tem que voltar Para o seu planeta No finalzinho Ele entende Melhor a relação De ele Com a rosa Quer voltar Para o planeta Cuidar De seus três vulcões E brotos de baobás Embora a despedida Seja um pouco triste O narrador Consegue consertar Sua aeronave E poderá voltar A voar Eles compartilham A água E o príncipe Em mais uma lição Para o crescido piloto Vê muita beleza No ato de saciar A sede um do outro E finalmente De volta às estrelas O príncipe Deixa muita saudade No narrador Que seis anos Após o encontro Decide escrever Suas memórias E lições Sobre amizade Amor Inocência Uma excelente obra Entre os livros Infantos juvenis Como você pode perceber Já que você leu Ou mesmo que você Não tenha lido Que você vai perceber depois O autor deixa Poderosos recados De como aproveitar A vida Junto das pessoas Que amamos De como valorizar A amizade Em como ter Muita consideração Pelo que é nosso E também em relação Ao próximo Isso tudo Não é Digamos assim Uma obra doutrinária Mas não precisa ser Doutrinário Para ensinar a você O amor ao próximo É isso que eu quero Que você perceba Independentemente De doutrina ou não De religião ou não De maneira de pensar É universal Valorizar a amizade Ter consideração Pelo que é seu Pelo que é do outro Em relação ao próximo Antoine de Saint-Exupéry Nasceu em 1900 Foi produtor de avião Em uma companhia aérea Francesa Fazia viagens Entre a França e o Senegal Levando correspondência Ele chegou a morar Em Buenos Aires Por longo tempo E nas cartas Escritas aos amigos Ele dizia Ele não gostava muito Da cidade Mas que fez muitos amigos Em Concórdia na Patagônia Ele se relacionou Com Consuelo De Sandoval Uma artista muito bela E que muitos acreditam Que fosse a inspiração Para a personagem rosa Ele também gostava De animais E de desenhar Ele chegou a sofrer Um acidente aéreo Com pouso forçado No meio do deserto E o evento Serviu de inspiração Para esse livro Terra dos Homens E como palco central Dos eventos O Pequeno Príncipe Esse autor Morreu em 1944 Desaparecido Durante uma missão De reconhecimento No Mediterrâneo Na Segunda Guerra Mundial Mas morreu entre aços Porque não morreu, né? Se morresse Não estaria aqui Na nossa lembrança Chegando agora Lily Allen Somewhere Only We Know É tema do filme O Pequeno Príncipe Eu andei por uma terra vazia Eu conheci o caminho Como a palma da minha mão Eu senti a terra Sobre meus pés Andei ao lado do rio E ele me completou Coisa simples Por onde você foi? Estou ficando cansada É preciso de alguém Para confiar Deparei com uma árvore caída Senti os galhos dela Olhando para mim Esse é o lugar Que costumavam os amar? Este lugar Com que tenho sonhado? É esse o lugar? Oh, coisa simples Aonde você foi? Eu estou ficando velha Preciso de algo Em que confiar Se tiver um minuto Por que nós não vamos Falar sobre isso No lugar que só nós conhecemos? Isso poderia ser O final de tudo Então Por que nós não vamos A algum lugar Que só nós conhecemos? É bonita essa música Curta mais Tema do filme Pequena Príncipe Oh, simple thing Where have you gone? I'm getting old And I need someone To rely on So tell me when You're gonna let me in I'm getting tired And I need somewhere To begin And if you have a minute Why don't we go Talk about it Somewhere only we know Cause this could be The end of everything So why don't we go Somewhere only we know E claro que para coroar Essa edição do Pequeno Príncipe Tem que ser Além do Arco-Íris Luísa Posse Além do Arco-Íris Pode ser Que alguém Veja em meus olhos O que eu não posso ver Além do Arco-Íris Além do Arco-Íris Só eu sei Que o amor Poderá me dar Tudo o que eu sonhei Um dia a estrela vai brilhar E o sol vai virar Realidade Eu leve o tempo que levar Eu sei que eu encontrarei A felicidade Além do Arco-Íris Além do Arco-Íris Um lugar Que eu Eu Guardo em segredo E só eu sei Chegar Nós somos responsáveis por tudo aquilo que cativamos Eu quero que você aprenda a olhar além da superfície Quero que você se deixe cativar Que você pense É mais fácil julgar os outros do que você mesmo Entenda também que nós já fomos crianças Nunca se esqueça disso Não O que mais? O caminho dificilmente é sempre reto Não tenha medo de explorar outras direções A estrela vai brilhar E o sonho vai virar Realidade E leve o tempo que levar Eu sei que eu encontrarei A felicidade A singularidade A singularidade de um amor verdadeiro transcende Se alguém ama uma flor da qual só existe um exemplar Em milhões e milhões de estrelas Isso basta Para fazer o feliz quando a contempla É isso Moral da história dessa é hoje Do Pequeno Príncipe Altere sua visão de mundo Se você sente que as coisas não estão bem E quem sabe O Pequeno Príncipe Tenha alertado você Sobre alguma coisa importante na sua vida Obrigado Pablito Obrigado a você A todos Manda sua opinião pelo WhatsApp Chegando daqui a pouquinho Ricardo Valverde Com Manhã na Rio Muita alegria Logo depois Mulher Brasileira A gente se encontra Beijo Valeu Além do arco-íris Pode ser Que alguém veja em meus olhos O que eu não posso ver Além do arco-íris A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Música e Mensagem Música e Mensagem